Música Sem ter esperança A mãe procurando o filho Mas não consegue encontrar Em cada esquina da rua Alguém a chorar O filho pega o telefone O seu pai irá ligar O telefone está chamando Ninguém tem a atender nem falar O que está acontecendo Alguém irá gritar meu Deus Foi Cristo que levou a igreja E o povo desapareceu Glória! Os salvos já estão na glória Cantando o hino da vitória Juntinho com o Salvador Glória! Os salvos já estão na glória Cantando o hino da vitória Juntinho com o Salvador Quando Cristo vir buscar a igreja Pra um lugar bem distante daqui Muita gente vai ficar chorando Sem ter esperança Música A mãe procurando o filho Mas não consegue encontrar Em cada esquina da rua Alguém a chorar O filho pega o seu pai irá ligar O filho pega o telefone E pro seu pai irá ligar O telefone está chamando Ninguém vem atender nem falar O que está acontecendo O que está acontecendo O que está acontecendo Alguém irá gritar meu Deus Foi Cristo que levou a igreja E o povo desaparecer E o povo desapareceu Glória! Os salvos já estão na glória Cantando o hino da vitória Juntinho com o salvador Glória Glória! Os salvos já estão na glória Cantando o hino da vitória Juntinho com o salvador Glória! Juntinho com oAnde Obrigado.